Aí, você tá sabendo que o diamante aumentou dentro do game, né? Não fica triste com isso aí não, meu friendo, que eu tenho a solução. Comprando pela Rei dos Coins, você consegue pagar bem mais barato. Também recebe cashback pela compra. Link na descrição. Bom, rapaziada, vamos lá. Tá fazendo uma flexada aqui de Guineverezinha da massa, né, cara? Então, já sabe, sejam bem-vindos ao tal do Bingabonga Legendadas. Eu ia gravar isso aqui, mas peguei a Guine poderosa, então, né? E aqui, ó... Ai, maravilha! Cara, eu vou te gancar primeiro e depois eu giro pra baixo, tá? Promete, cara. Como o nosso tanque é um franco, eu vou fazer um pouquinho mais de sustento aqui, uma defesinha, cara, tá bom? Sim, cara, eu vou ver mais um franco aqui, ó. Beleza. Vai lá, francão. Se tá bom, tá bom, então. Olha aqui, em last hit. Eu já vou chegar no blue aqui. Cara, né, aqui não tem jeito. Eu sou o jeito, não tem cara, né? É isso aí. Vem essa gota aí, rapaz. Calma aí não, meu boneco precisa pegar level 4 urgente. Tá bom, o Borg gastou vingança aqui. Pode. O quê? Ei, não! É! É! Eu também queria ter compreendido o problema. Agora ele tá, vem, vem, vem. Ah, tô chegando, tô chegando, tô chegando. Se você não pegar, eu pega. Não, já era. Ih, rapaz. Ele tinha que pegar, vai. Pega a x-pzinha. Por que você tá gankando de x-p? É, né? Você tem que ter um x-p bom, seu lixo. Vai, francão. Ó, não vou confiar não, como você não insistiu ali, eu vou... Tira a passiva dela! Ah, tiramos a passiva. Só farm aqui rapidão. Boa. Fiz ruim aqui. Eu vou ter que usar aqui pra sair correndo igual um louco, mas eu pelo menos afastei eles do objetivo da Ikia Tranto, tá? Demorou. Eu vou farmar aqui, se vai eu subo, mano. Cara... Eu não vou ter nada pra brigar nessa treta, ó. Acho que eu vou comer 7 capacetes só pra ganhar vida e também causar dano quando estiver do meu lado. Mesmo tendo contra o Borg, tá ligado? Sim. 7 capacetes, eu acho que eles estão na torta. Vou pegar uma informação ali rapidão, ó. Pega a info aí que eu subo se precisar. Será que eu faço meu red? Tu atrapalha rapidinho? Atrapalha. Não atrapalha não, nossa, que é muito rápido, né? Tá bom, não tem problema, não. E eu vou... Eu vou ter que sair urgente, bro, você não ia morrer. Sim, o Moskobi vai gankar. Hum... Eu vou ter que sair urgente, mano. Ele foi fazer o red? Ele vai querer terminar agora no Moskobi lá. Eu vou com o Moskobi, tá? Você teria que correr. Eita, Moskobi aí não. Ele não aguenta não, bro. Não, eu tô falando porque ele saiu da lane dele. Ele foi ajudar, acho que Kaut, mas só foi sozinho. Acho que ele achou que ele tinha poder em 3 minutos de jogo. O problema não era nem esse, mano. O problema era que o... Como é que eu posso dizer? Ele não podia abandonar a lane dele, tá ligado? É, ainda mais sem ter limpado, né? Tá bom, pegamos uma queijinha aqui. O Grand já vai terminar a rotação aqui, mano. A gente pega ele, ó. É, eu tô um pouco longe. Tá. Tá bom que eu peguei o minhãozinho dele aqui, ó. Acho que eu fiz merda, tá? Já voltei pra sempre que eu soltar ele e o... E o coelho. Pera aí, Moskobão. Tá, usou vingança aqui esse Borg. Peraí, moleque, nem da torre. Vou te agancar aí, bro. Peraí. Não, relaxa. Já gastou tudo que ele podia gastar aqui. Que maravilha, então, mano. Obrigado a sair. Cuidado. Ele tá sem escudo? Tá sem escudo, mas ele já vai pegar agora, velho. Olha a vida dele. Aí pegou a escuda. Peraí, peraí. Passei, filho. Posso tentar atirar de novo, mas... Tenta aí, tenta aí, tenta aí. Tenta aí que tamo aqui. Ô, 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 ô. Core! Cadê? Tira. Tira. Ah, eu errado. Tá bom. Não só pelo lado positivo, eu sou um réu, né? Ah, o que que tem aí? Pô, eu tipo, tô evitando pra tá com os caras e tal, mas pelo menos eu tô... eu tô conseguindo pegar acho que eu devolvi o objetivo ó eles vão fazer o meu ré de levar para tanto tá eu vou deixar de igual para igual e passa a ter eu tô aqui pode que isso a gente não precisava se matar sempre o cara pega uma torta eu tenho desde aqui eu pego os dois aí eu pego os dois aí tem medo segura 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 o midi fez a boa que era só que vá mano tô aí sai eu peguei peguei os dois nossa eu sou muito bom na moral velho você é um deus nossa senhora eu vou dar essa aqui pra mim valeu ai eu não vou aguentar não velho isso aí foi só um vingança tá não sei se a gente faita não bro eita também o ta nele franco boa molecão bom então levantei bom god ai eu tô calçada E aí, bro, calma aí. Atax passiva? Não tá mais? Ela acaba de passar. Tá, vai. Boa. O mid cai, hein? Pega o XPzinho daqui, ó. Deixei no chão. Calma aí. Obrigado pela esmola. Nossa, com XP, muito. Ai, não. Não vou responder porque eu tô gravando, mas me lembra de falar depois, tá? Ela falou aqui que até mendigo recusa esse XP, velho. Ah, vou morrer. Ah, não tô aqui, não. Parece que não, parece que não. Ah, velho, ele tá em boa torre, velho. Gente, não fight aí, mano. Tá bom, bora. Agora fazer minhas sete maring. E a gente pega aqui nesse mid, hein. Nossa, acho que eu vou perder meu top, velho. Não perdi nada. Vai, né? Não tem jeito. Minha ult vai voltar agora. Ó, também não toma dança. Eu comecei a clipe da mágica, talvez. Chang, 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 Chang. Ó, usou vingança aqui, tá? Tá, preciso muito de ajuda aqui, né? Cuidado, francão. Tô sem stacks. Tá muito ousado. Franco, eu tô vou levar mid, bro. Demorou. Ficou de radiante, não? Só fez um lance. Eita, 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 eita. Acha que vai dar ruim aqui. Tá, eu saí. Já cheguei no top, CZ. Ah, tô só tomando dano aqui. É, eu só tô tomando dano. Uma hora até tomar dano, outra hora o dano de toma. Exatamente, cara. Tira o escudo dele. Parei aqui, parei aqui. Ele gastou o escudo dele. Ah, o Flamingo aqui não tirou o escudo dele. Pronto, tronto o escudo. Pronto, tronto o escudo. Tchê! Bora? Tchê! Ah, tô espiado! Socorro! Tchê! Hum, vou ter que usar dois e o Flash, espera. Acerto, bora. Só leva a torre. Ah, socorro! Tira aqui, ô boca! Pronto. Isso aí? Só que eu faço o Ozone lá. Nossa, minha energia atacou, bro. Ixi! Ah! Não tô nem lá com meu head, não manda a gente pegar esse Granger. Eu pego muito esse Granger, bro. Bar Guiuch. Não pego mais que eu errei ele. Ah, eu pego assim. Como não pego? Eu não pego não. Eu pego, não pego, não pego não. Pô, a Shang pegou. Rapaz? Se demora, a Shang vai pegar. Bora, gente. Ai, 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 tira que eu vou... Ai, 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 é Moskov. Bora, Moskov. A sério, Borg? Caraca, vai insistir demais. Tá bom, a lenda tá de volta. Eu só não tô matando o que eu tô fazendo no build... Defeita, né, velho? Pra ajudar vocês. Vamos matar God. Só estudar da pra gente não tomar esse engage. Que eu vou ter que flanquear. Ó, ó, Aurora ult, Aurora ult. Tá, mas eu não tenho ult, mano. É problema seu, velho. Eu preciso flanquear os caras e eu tô sem ult, mano. Ah, perdemos o top, mano. De novo. Vai, que eu tô segurando ali pra ele não tá na gente, velho. Calma, calma, Bruno. Tô, calma. Não faço a wise, eu tenho que jogar mais... Mais fofo. É, mais fofo. Porque se eu ficaria, eu nem aguentar a vingança. A vingança tá roubada demais. O teus tá caindo no minionzinho, na moral, valeu. Eles tão lorde aqui, ó. Eu tô sem ult, mas eu tenho um pulo. Ah, eles são loucos. Se eu ultar, a gente pega. Ele largou. Calma, deixa eu tirar o escudo do Borg. Se eu tirar o escudo. Tira o escudo que eu entro. Ai, que demais, vai. Vai, fica quieta aí, fica quieta aí. Tá. Será que eu tô sem stack já, bro? Vai querer tacar fogo em mim, tacou fogo. Mas ele luta pra eu fugir, velho. Tá. Não luta, ele não luta, velho. Puta, Borg, na moral, vai. Puta, na moral, vai. Vai te assolar se lutar, bro. Ah, Wesley. Vai, faz seu nome aí agora. Ah, eu fiz o do tá. Tá bom. Tá bom que o Roscoff tá levando lá, velho. Sim. Tem um Granger aí, hein, francão. Caraca, Borg, tá chato, hein, velho. Nunca vi vingança nesse bicho dar certo. Tô achando a cabra, bro. Tá, eu... Ai, tô aqui, não sei se eu faço. O meu alí tem sido slain. Ah. Bro, eu fiz o que deu ali e meti o pé, tá ligado? Olha a minha vida, ó. Tipo assim, eu dei dano e muita gente, e muita gente tomou dano, só. Ficou por aí. Ah, sério, jogo. Sério, jogo. O ataque básico contra o Dex, Borg, cara. Aurora tem passiva. Eu vou fazer a boa aqui, ó. O Borgo gastou o uso, hein. Ai. Boa. Tá bom. Dupla kill. Não faz Lord não? Pronto, então. Eu ia sair, aí, ó. É, meio que... Pra parar. Ninguém tá com uma síndrome aí da fome. Ele tinha poder. Eu achei que eu era capaz, cara. Eu achei que ele tinha poder. Aurora ult. Consegui pegar a Aurora. Aí se é vingança, quebra, paizão. Calma aí que eu tô jogando com o Borgo Legends. Calma aí que eu tô... Tá estranho, hein. Pô, que play. Que play agora, moleque. Tem uma boleja, né? Que não tem jeito. Uma boleja de Bail. Sim, fazer meu regio. Tinha tanta falta de um confronto aqui no real, mano. Que fight é essa aí, galera? Nossa, eu não tenho nenhuma condição de flanquear os caras, velho. Hum, como? Qualquer flanquear, bro. Dá a volta. Pegar eles de costa, tá ligado? Eu medo do Lord aqui. Tipo, ó, tá tipo funcionado aqui, ó. Se eu tivesse destacado... Usou o ult aqui, ó, o Belenrique. Boa, tu consegue tirar isso aí? Tirei. Boa. Não sei se a gente fight. O Ranger tá aqui no mid. Boa. Ah, tirei mais um. Bode. Deixa eu destacar aqui e meter o pé. O Ranger tá aqui no mid, bro. 15 segundos pra minha ult, cara. Tá pro Lord. 15 segundos pra minha ult, bro. Pera aí. 10, tá. Agora... Eu ia precisar de alguém tankando, mano. Falta o Borg. Ah, o Borg aqui. Eu vou sair do Lord. Tá, tô no Borg, tô no Borg. Ele ultou. Ele ultou. Calma. A gente ganha a fight. Ganha. Tá bom. Tirei o coisa dele. Tá pro Lord. Eu vou rolar no meu blue recupera a vida. Vocês vão fazendo o Lord aí, vai. Nós tanko aqui recuperando o Lord. É, você acha? O Lord vai virar. Ele vai fazer... Aí eu mandei. Vai atacando aí. Tô chegando. Pô, não quer marrom, só quer mel. Quer chegar quando o Lord já tá pronto. Ah, claro, pô. Agora a gente espera o Lord, né? É? Isso aí não tava no script, não. Tá. Vai daí, rapaziada. O Borg vai onde? O Borg? Acho que ele vai Borg. Ah, bê. Vou limpar a mina, Antony. Já vai vir mais mina. Pode limpar, pô. Se eu ver esse Lord, a gente vai ter que empurrar. Agora, velho. Vou fazer aqui, ó. Vou ficar uma front-pensada. Você quer play bonita? Cheguei. Nossa, um Deus. O que foi isso? Eu assisti o Zerask combo com o Flash do Seed Mobile. Não lembro que parte. Nossa, boa. Sabe o que eu assisti agora? Ai. A morte chega devagar a mim. Ai, meu Deus. Qual o Borg segurando aqui nossos milions, bro? Chato. Yek, mamei. Mamei. Yek, mamei. Relaxa, bro. Tá tudo sob controle. Não tá não. Tá assim porque o Moscov deu GG. Achei fácil. Era bot contra. Que isso, Moscov? Calma, deixa eu pegar de chave. Vou pegar a kill, pelo menos aqui. É a síndrome do Moscov. É sempre ser de torre. Nada de kill. O cara que joga de Moscov, ele entra. Eu vou ganhar esse jogo. O custe é o que custar. É o que custar, tá ligado, velho? Tá, tá, bronze, MVP, tanto faz. O importante é ganhar. Acabou. O timezinho jogou bem, clean. Partida God, velho. Partida God. Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind, reckless. Thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless. Anxiety's infectious. I feel so defensive.